o povo lindo de deus estamos em salvador no farol da barra viemos deixar o bruno essa praia é para banho aí aí o bruno aí com radaça tentei cadê o da beso do papai da beso ou beso gotoso minha esposa ali cansados cansados e fadigados mais felizes viu e o bruno vai rever a família amanhã amanhã agora nós estamos atrás de uma pousada de um hotel da casa do rafael calner para nós dormir hoje vamos visitar andréia carla e deus é fiel vamos visitar o felipe vamos descansar um pouquinho aqui em salvador beijo no coração estamos cansados vem amor para todo mundo ver sua cara de cansada cansadíssimos impacto radical foi maravilhoso viu maravilhoso estamos muito cansado trabalhei doente mas hoje chegamos eu vou fazer o vídeo amanhã o título do vídeo amanhã é me ajuda porque era a minha oração no impacto radical me ajuda me ajuda vem cá radaça vem bruno como é que você se sente meu filho sete anos sem pensar na sua terra é é morre de ver vem chorando dentro do carro o tempo todo agora o que é que você quer minha filha e manda beso manda beso manda beso não não manda beso não não beijo para vocês tá hora e por a gente olha por nós o o o o